Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje eu venho mostrar para vocês esse joguinho de cozinha. É simples, mas que ficou muito lindo. Esse bico russo dá um charme total nas peças, né? Eu trabalhei aqui com o barbante piratininga na cor azul petróleo, tá? Aqui tá aparecendo um azul royal, mas ele é um azul petróleo muito lindo. Esse jogo de cozinha eu fiz para estar deixando na minha pronta entrega, tá? E eu vou mostrar para vocês o peso que ficaram, vou falar as medidas e o valor que eu vou estar vendendo também. E já no início desse vídeo, peço a você que ainda não é inscrito aqui no meu canal e que gosta desse tipo de conteúdo, que são vlogs, crochês, convido você a estar se inscrevendo, tá? Deixe aí o meu like também, para estar aqui me incentivando a trazer conteúdos para vocês. Então, vamos lá para todos os detalhes? Gente, eu queria mostrar realmente a cor que fica para vocês, porque a cor é maravilhosa, mas no vídeo não está pegando, tá bom? A lindeza que é essa cor. Eu vou medir para vocês os tapetes, tá? Eu já falo desde agora que ficaram com diferenças no tamanho, porque eu comprei, né, dois barbantes do mesmo lote, tá? Dois cone, e um cone veio mais fino e outro cone veio um pouquinho mais grosso. Então, deu sim diferença na largura e no tamanho dos tapetes, tá? Mas foi, não foi muita coisa, mas foi um pouco só. A façadeira, ela ficou medindo um metro e dezessete de comprimento por 44 de largura, tá? Esse modelo desse tapete, se eu não estou enganada, é o prático e chique da Pat Kelly. E eu modifiquei o bico, porque eu coloquei o bico rosto, tá? Eu fiz aquele bico rosto que não é pego por trás, eu fiz ele pego normal, que é mais simples e mais fácil, né? E os tapetinhos, eles ficaram medindo? 68 de comprimento e 48 de largura, tá? Esse daqui. E esse daqui, ele fica um pouquinho menor. 67 de comprimento por 46 de largura, tá? Esse daqui, ele ficou um pouquinho mais largo, né? Acho que teria dois centímetros. E esse daqui, um centímetro do comprimento. Vocês viram que a diferença é bem pequena, né? Mas não é uma diferença, né? Eu vou pesar para vocês também, para verem quanto que eu gastei. Não gastei muito, tá? Eu liguei aí a minha balança. Vou colocar aqui o meu caderno. Vou zerar a balança e vamos pesar. A passadeira ficou com 594 gramas. Um tapetinho ficou usando 332 gramas. O outro tapete, 328 gramas, tá? O joguinho completo, ele ficou pesando 1,256 gramas, tá? A minha balança, ela tá um pouquinho complicada. Não sei se é porque a pilha tá fraca, mas eu vou trocar a pilha, porque ela tá desaparecendo os números aqui. Mas deu para pesar, tá? 1,256 gramas. Coloquei aqui meus tapetes no chão, porque ali em cima da mesa não tá pegando a cor. Tá aparecendo que é cinza. E aqui no chão tá aparecendo azul royal. Infelizmente não está pegando a cor verdadeira, para vocês verem como é linda essa cor azul petróleo. Mas, né? Fazer o quê? Esse jogo de cozinha eu vou estar vendendo no valor de 130 reais, tá? Como eu falei, é para a minha pronta entrega. E se eu não conseguir vender ele, né? Aí por um tempinho, eu vou fazer umas aplicações, né? De flores e folha para estar colocando nele. Eu acho que vai ficar muito lindo. Umas flores vermelhas, pink, até mesmo amarela. Acho que vai ficar lindo. E aí, se eu fizer algumas aplicações, eu vou estar vendendo no valor de 150 reais. Eu gosto muito de fazer tapetes com aplicações. Eu acho que fica muito lindo. Mas também temos que ter opções mais simples para clientes, né? Que gostam de tapetes mais simples. Então, o vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado do meu joguinho de cozinha. Deixe meu like aí. Deixe um comentário também falando o que vocês acharam, tá bom? E se inscreva aqui no meu canal. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!